Portátil durável e muito prático, o porta-pote da Tedford tem 21 litros de capacidade e você não precisa conectar esgoto e nenhuma outra conexão, porque você leva para qualquer lugar. É só colocar água e está pronto para uso. E agora eu vou mostrar como é que ele funciona de fato. Sentou, você abre a portinhola aqui, depois vai colocar água e vai jogar água com essa bomba aqui para descer tranquilamente. Terminou, você vem na alavanca aqui atrás, abriu, vai tirar essa parte e vai levar para o descarte. Você tem ainda uma mangueira para que você tenha como deixar para fora lá os detritos e está tranquilo e fácil de usar. E você encontra no www.meutrainer.com.br E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto